Muito boa tarde a todos. Ilustres convidados, cidadãs e cidadãos eleitos, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Obrigado pela vossa presença, demonstrativa de uma atitude de cidadania testemunhal para o ato a que, após ter procedido à convocação dos eleitos por lei, me incumbe, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Vila Real cessante, executar a instalação dos órgãos de autarquia do município de Vila Real. Servindo-me da faculdade que a lei me confere, designo como Secretária, para me apoiar nos trabalhos, a Sra. Doutora Maria Elisabeth Ferreira Corrêa de Matos, a quem agradeço a disponibilidade demonstrada para as tarefas inerentes a este ato. Nesta conformidade, vou dar início à instalação do órgão executivo à Câmara Municipal. Doutora Elisabeth, faz favor. Obrigada. Ata a vossa da instalação da Câmara Municipal de Vila Real para o quadriênio 2017-2021. Aos 15 dias do mês de outubro de 2017, pelas 17 horas e 30 minutos, no grande auditório do Teatro Municipal de Vila Real, onde se encontra Pedro Chagas Ramos, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, compareceram para, de conformidade com o disposto nos números 1 a 3 do artigo 60º da Lei nº 169-99, de 18 de setembro, na sua atual redação, se proceder à instalação da Câmara Municipal de Vila Real para o quadriênio 2017-2021, constituída pelos seguintes cidadãos eleitos, por sufragio universal e direto, em ato realizado no dia 1 de outubro de 2017, conforme consta da ata da Assembleia de Apuramento Geral dos Órgãos Autárquicos do Conselho de Vila Real, realizada no dia 3 de outubro de 2017, cuja cópia da parte que interessa se anexa e que passa a fazer parte integrante da presente ata. e passo a chamar Nuno Miguel Félix Pinto Augusto, portador do cartão de cidadão nº 10873803, com validade até 7 de abril de 2020, eleito vereador pela lista do Partido Socialista. Ana Mafalda Figueiredo Gonçalves, Vaz de Garbalho. A portadora do cartão de cidadão nº 12355439, com validade até 9 de abril de 2022, eleita vereadora pela lista do Partido Socialista. Manuel Carlos Trindade Moreira. Portador do cartão de cidadão nº 35688745, com validade até 28 de abril de 2019, eleito vereador pela lista do Partido Social Democrata. Aplausos Portador do cartão de cidadão nº 6955768, com validade até 12 de abril de 2019, eleito vereador pela lista do Partido Socialista. Aplausos José Maria Guedes Correia de Magalhães Portador do cartão de cidadão nº 3452896, com validade até 23 de setembro de 2018, eleito vereador pela lista do Partido Socialista. Aplausos Eugénia Marguerida Coutinho da Silva Almeida Portadora do cartão de cidadão nº 358828, com validade até 19 de novembro de 2017, eleito vereadora pela lista do Partido Socialista. Aplausos Aplausos Adriano António Pinto de Souza Portador do cartão de cidadão nº 7083928, com validade até 24 de outubro de 2018, eleito vereador pela lista do Partido Socialista. Aplausos 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 Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos Aplausos 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 Portador do cartão de cidadão número 8464821, com validade até 21 de julho de 2019, eleito presidente da Câmara Municipal pela lista do Partido Socialista. O cidadão António Batista de Carvalho, eleito vereador pela lista do Partido Social Democrata, justificou a sua ausência com o documento que se anexa e faz parte integrante da presente data. Verificada a identidade e a legitimidade dos eleitos de trás indicados, o senhor presidente da Assembleia Municipal Sessante declarou-os investidos nas suas funções e assim considerou instalada a Câmara Municipal de Vila Real. Do que para constar, se elaborou a presente data que eu, Maria Elizabeth Ferreira Correia de Matos, para o efeito designada como secretária nos termos do número 2 do artigo 44 da lei número 169-99 de 18 de setembro, na sua atual redação, redigi e subscrevo, a qual após ter sido lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, será aprovada e fica por todos assinada. Terminada então esta primeira parte da instalação do órgão executivo, a Câmara Municipal, vamos proceder à segunda parte, que é a instalação da Assembleia Municipal de Vila Real, o órgão deliberativo. E peço novamente à doutora Elizabeth fazer a leitura da parte inicial da IATA. Acta-Vulsa da instalação da Assembleia Municipal de Vila Real para o quadriélio 2017-2021. Aos 15 dias do mês de outubro de 2017, pelas 18h, no grande auditório do Teatro Municipal de Vila Real, onde se encontra Pedro Chagas Ramos, presidente da Assembleia Municipal Sessante, compareceram para, de conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 44 da Lei nº 169-99, de 18 de setembro, na sua atual redação, se proceder à instalação da Assembleia Municipal de Vila Real para o quadriélio 2017-2021. Os seguintes cidadãos eleitos, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia 1 de outubro de 2017, conforme consta da ATA da Assembleia de Apuramento Geral dos Órgãos Autárquicos do Conselho de Vila Real, realizada no dia 3 de outubro de 2017, cuja fotocópia da parte que interessa se anexa e que passa a fazer parte integrante da presente ATA. Para os efeitos do disposto no número 1 do artigo 42 da Lei nº 169-99, de 18 de setembro, na sua atual redação, compareceram os cidadãos que enquebeçaram as listas mais votadas na eleição para a Assembleia de Fraguesia da área do município. Luís Filipe Borges Brigas. Portador do cartão de cidadão nº 10821921. Com validado até 18 de outubro de 2021, Fraguesia de Abassas, eleito pela lista do Partido Socialista. Obrigada. Obrigada. Portador do cartão de cidadão nº 9619114. Com validado até 22 de junho de 2022, Fraguesia de Andrães, eleito pela lista do Partido Socialista. Ivo Miguel Fernandes Moreira. Portador do cartão de cidadão nº 2530549. Com validado até 31 de julho de 2021, Fraguesia de Arroios, eleito pela lista Mais e Melhor Arroios. Com licenciais, Fraguesia de Andrães, eleito pela lista dos participantes da lista de participantes da população. Aplausos. Por bem-vindos. Jorge Luís, Jorge Maio. Aplausos. 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 com validade até 10 de agosto de 2018, Fragueseda Campeã, eleita pela lista do Partido Socialista. Manoela Dolfo Salgueiro Livório. Portador do Cartão de Cidadão nº 1064444, com validade até 19 de julho de 2022, Fragueseda Folhadela, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 12185045, com validade até 12 de maio de 2020, Fragueseda de Guiães, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 9833678, com validade até 20 de maio de 2020, Fragueseda Folhadela, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 9833678, com validade até 20 de maio de 2020, Fragueseda Folhadela, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 21 de novembro de 2018, Fragueseda Florhadela, eleita pela lista Amar Florhadela. Artur Ribeiro de Carvalho, portador do Cartão de Cidadão nº 2733207, com validade até 22 de setembro de 2020, representante pelo Arquivo de Identificação de Vila Real, Fragueseda Mateus, eleita pela lista do Partido Socialista. Félix Manuel Lourenço Salgado Tossas. Portador do Cartão de Cidadão nº 10700438, com validade até 7 de outubro de 2019, Fragueseda Mondrões, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 3319094, com validade até 16 de julho de 2018, Fragueseda Folhadela, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 3319094, com validade até 16 de julho de 2018, Fragueseda Folhadela, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 351, com validade até 16 de julho de 2018, Fragueseda Parada de Cunhos, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cunhos, eleita pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 5939242, com validade até 24 de maio de 2021, Freguesê de Turgueda, eleito pela lista do Partido Socialista. Uma rosa. Sandra Maria Guedes Teixeira Marcelino. Primeira mulher. Finalmente a mulher. Portadora do Cartão de Cidadão nº 1130939, com validade até 18 de dezembro de 2020, Freguesê de Vila Marim, eleito pela lista do Partido Socialista. Carlos Alberto Pitrez dos Santos. Portador do Cartão de Cidadão nº 7859745, arquivo de identificação de Vila Real, com validade até 29 de junho de 2018, União de Freguesias de Adolfo e Vilarinho da Samardã, eleito pela lista do Partido Socialista. José Armando Ribeiro de Souza. Portador do Cartão de Cidadão nº 7658880, com validade até 4 de junho de 2018, União de Fraguesias de Borbelo e Lamasdolo, eleito pela lista do Partido Socialista. Francisco José Moreiras Nogueira, portador do Cartão de Cidadão nº 6577194, com validade até 24 de maio de 2020, União de Fraguesias de Constantino e Valde Nogueiras, eleito pela lista do Partido Socialista. Élder Albertino Carneiro Afonso. Portador do Cartão de Cidadão nº 11031363, com validade até 4 de dezembro de 2021, União de Fraguesias de Moçóis e Lamasdolo, eleito pela lista do Partido Socialista. Manoel João Mosqueira Pombal. Portador do Cartão de Cidadão nº 9386312, com validade até 20 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Nogueira e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 93863, com validade até 20 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Nogueira e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 93863, com validade até 20 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Nogueira e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Portadora do Cartão de Cidadão nº 5831040, com validade até 23 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Pena e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 5934531, com validade até 20 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Nogueira e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 5934531, com validade até 20 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Nogueira e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 5934531, com validade até 6 de agosto de 2019, União de Fraguesias de Nogueira e Irmida e Irmida, eleito pela lista do Partido Socialista. Francisco José Ferreira Rocha Portador do cartão de cidadão número 7640729, com validade até 8 de outubro de 2020, Freguesia de Vila Real, eleito pela lista do Partido Socialista. Seguem-se os eleitos diretos da Assembleia Municipal. Pedro Fernando Seixas Leite da Silva. Portador do cartão de cidadão número 1683881, com validade até 5 de janeiro de 2020, eleito pela lista do Partido Social Democrata. Almiro Amaro Pereira Campos Ponteira. Portador do cartão de cidadão número 6597890, com validade até 7 de 3 de 2021, eleito pela lista do Partido Socialista. Cristiano da Silva Pereira Moreira. Portador do cartão de cidadão número 12285437, com validade até 25 de novembro de 2018, eleito pela lista do Partido Socialista. Cristiano da Silva, eleito pela lista do Partido Socialista. Cristiano da Silva, eleito pela lista do Partido Socialista. Cristiano da Silva, eleito pela lista do Partido Socialista. Cristiano da Silva, eleito pela lista do Partido Socialista. Cristiano da Silva, eleito pela lista do Partido Socialista. Almerinda Maria Machado Coutinho. Portador do cartão de cidadão número 9528269, com validade até 25 de janeiro de 2020, 6 de dezembro de 2021, eleita pela Lista do Partido Socialista. João Paulo Gonçalves da Nóbrega. Portador do Cartão de Cidadão nº 10166690, com validade até 4 de abril de 2021, eleita pela Lista do Partido Socialista. Portador do Cartão de Cidadão nº 10905880, com validade até 30 de março de 2022, eleita pela Lista do Partido Socialista. Sónia Isabel Esteves Cruz. Portadora do Cartão de Cidadão nº 11883011, com validade até 16 de agosto de 2021, eleita pela Lista do Partido Socialista. Abílio de Mesquita Araújo Guedes. Portador do Cartão de Cidadão nº 3452680, com validade até 30 de maio de 2021, eleita pela Lista do Partido Socialista. Portadora da Nº 8501823, com validade até 80 de março de 2021, eleita pela Lista do Partido Socialista. Ok, então a Lista do Cartão de Cidadão nº 8501823, com val OUTR запósito sobre validade até 15 de maio de 2021, eleita pela Lista do Partido Socialista. Convalidado até 29 de julho de 2020, eleito pela lista do Partido Socialista. Fernando Manuel Silveira Lopes. Portador do cartão de cidadão número 10301624, convalidado até 22 de novembro de 2017, eleito pela lista do Partido Socialista. Fátima Manoela dos Santos Duro Rodrigues. Portadora do cartão de cidadão número 699218, convalidado até 17 de abril de 2021, eleito pela lista do Partido Socialista. Maria de Fátima Gonçalves Mouris Correia. Portadora do cartão de cidadão número 8597315, convalidado até 24 de 8 de 2020, eleito pela lista do Partido Socialista. Tiago José Rodrigues Monteiro. Portadora do cartão de cidadão número 13635770, convalidado até 14 de maio de 2022, eleito pela lista do Partido Socialista. José Augusto Fernandes Barroso Borges Rebelo. Gilberto Paulo Peixoto Igrejas. Portadora do cartão de cidadão número 9594163, convalidado até 30 de junho de 2020, eleito pela lista do Partido Socialista. Zita Maria Lameirão Pires. Portadora do cartão de cidadão número 10998719, convalidado até 18 de novembro de 2019, eleito pela lista do Partido Socialista. Eurico Vasco Ferreira Mourinho. Eurico Vasco Ferreira Mourinho. Portador do cartão de cidadão número 3574831, comvalidado até 11 de maio de 2018, eleito pela lista do Partido Socialista. José Joaquim Abreão. Portador do cartão de cidadão número 3574831, emitido em 6 de fevereiro de 2022, pelo Arquivo de Identificação de Vila Real, eleito pela lista do Partido Socialista. Obrigada. Já temos arquivo. Rodrigo da Silva Monteiro de Campos e Sá. Portador do cartão de cidadão número 10534260, comvalidado até 1 de março de 2021, eleito pela lista do Partido Socialista. Isso bem? Muito bom. Muito bom. Obrigada. 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 Agora sou eu que chamo. Maria Elizabeth Ferreira Corrêa de Matos, portadora do cartão de cidadão número 1786745, comvalidado até 7 de 8 de 2010, eleita pelo Partido Socialista. Obrigada. 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 Portadora do cartão de cidadão número 9273769, comvalidado até 8 de janeiro de 2022, eleita pela lista do Partido Socialista. Obrigada. 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 João Manuel Ferreira Gaspar. Obrigada. 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 Acredito que este município pode continuar a ter uma Assembleia Municipal aberta, transparente e próxima dos cidadãos, uma Assembleia Municipal que contribua ativamente para a afirmação regional da cidade e uma Assembleia que seja o garante de uma visão de cidade moderna, que ponha as pessoas e as famílias no centro, acompanhando as mudanças sociais profundas que exigirão mais dos poderes políticos, em prol de mais qualidade de vida e de um maior equilíbrio social do povo de vida real. E agora sim, vamos assinar a IATA e naturalmente, depois de assinada a IATA, termino com a honra de já ter chamado para ser instalado o cidadão eleito melhor posicionado na lista, mais votada para a Assembleia Municipal, o cidadão João Manuel Ferreira Gaspar, aqui já ao meu lado esquerdo, que naturalmente ele irá continuar a sessão, presidindo e continuar os trabalhos. São tantos os papéis, não é? Obrigado. 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 Muito obrigado. Vamos então continuar com este ótimo ambiente e eu passaria já a chamar com todo o gosto para junto de mim, como o meu primeiro secretário, o professor Morgado. E chamaria também de seguida a minha segunda secretária, Fátima Mouris. Obrigado. 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 E agora vamos ouvir, e eu vou convidar, e tenho todo orgulho nisso, tenho toda a honra e tenho todo o privilégio de convidar para dizer-nos umas palavras, e vou continuar a tratá-lo assim, o meu amigo, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos. Aplausos Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal em exercício, o caro amigo Dr. João Gaspar, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sante, Dr. Pedro Ramos, na sua pessoa cumprimento todas e todos os seis autarcas aqui presentes, que cessam hoje funções, aqueles que no passado foram autarcas, em particular, o Excelentíssimo Sr. Presidente do Município de Vila Real, Dr. Hermano Moreira, quem aproveito para saudar. Excelentíssimas Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia Municipal, quer aqueles que hoje tomaram posse, quer aqueles que no futuro próximo, em sequência do decorrer normal dos trabalhos da Assembleia Municipal, serão com certeza chamados também aos trabalhos da nossa Assembleia Municipal, Magnífico Reitor da UTAD, António Fontenhos Fernandes, Anteriores Reitores da UTAD, caros amigos Carlos Esqueira e Hermano Mascaranhas Ferreira, Excelentíssima Sra. Administradora da UTAD, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia e Sras. Presidentes de Junta de Freguesia e demais autarcas presentes, Excelentíssimos Srs. Presidentes e Membros do Conselho de Administração das Empresas Municipais, Excelentíssimos Srs. Juiz-Presidente da Comarca de Vila Real e demais representantes do Sistema Judicial, Excelentíssimo Srs. Representante do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Trás-Montes Alto de Ouro, Dr. Júlio Azevedo, Excelentíssimo Srs. Vice-Presidente e demais julgais representantes da CCDR Norte, permitam-me aqui que cumprimento de forma especial o ex-Presidente da CCDR, meu caro amigo Dr. Emílio Gomes, Excelentíssimo Sra. Presidente, Excelentíssimo Sra. Diretor Regional da Cultura do Norte, Excelentíssima Sra. Diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Excelentíssimos Srs. Membros representantes dos demais serviços desconcentrados do Estado, Excelentíssimo Srs. Representantes das Forças Militares Policiais de Segurança e Deputação Civil, nomeadamente os Srs. Comandantes da PSP, da GNR e do nosso Regimento de Infantaria 13, do Centro Distrital de Operações de Socorro e Associações Humanitárias de Bombeiros, Excelentíssimos Srs. Representantes e demais autoridades civis, militares, religiosas aqui presentes, Excelentíssimos Srs. Representantes das Associações e Coletividades, cumprimentando aqui de forma muito particular a Doutora Hermínia, a Dona Hermínia Coutinho, Excelentíssimas Srs. e Srs. Convidados, Carlos Zé Marques, que dirige neste momento a Unidade de Missão Fernão Magalhães, Excelentíssima Sra. Presidente da Fundação Casa de Mateus, Excelentíssimas Srs. e Srs. Presidentes dos nossos agrupamentos de escolas e escolas secundárias, minhas amigas, meus amigos, caras e caros vilarealenses, peço desculpa se falhei alguém. Muito obrigado pela vossa presença nesta cerimónia tão importante para a democracia, tão importante para o Conselho de Vila Real. As minhas palavras vão naturalmente para todos aqueles que foram eleitos no passado dia 1 de Outubro, passando a integrar a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal e as Juntas e Assembleias de Freguesia no Mandato 2017-2021. Cada um destes eleitos tomou a decisão consciente de abdicar do seu tempo, do tempo dedicado às suas famílias e amigos, em prol da nossa comunidade e do bem comum. E esta não é seguramente uma decisão fácil. Aqueles que se candidataram, aqueles que estão disponíveis para abraçar uma disputa autárquica, fazem-no sem nenhuma certeza, sem nenhuma garantia, e sujeitos a um escrutínio que ultrapassa muitas vezes o próprio ato eleitoral. Quantas vezes a sua vida pessoal, familiar e profissional é trazida para a praça pública, tornando-se salvo de ataques e críticas injustas que não deveriam ter lugar numa democracia madura que queremos ser. Uma forma errada de fazer política, que é cada vez mais penalizada pelos eleitores. Cada um destes candidatos, de todas as forças políticas, dos que ganharam e dos que não ganharam, dos que foram eleitos e daqueles que não foram eleitos, é por isso merecedor do nosso agradecimento, do nosso reconhecimento e do nosso aplauso. De entre estes, dou os parabéns a todos os eleitos e a todos que vieram, ou que viram, os seus projetos reconhecidos e venceram, desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções, a bem de Vila Real, a bem dos vilarealenses. Mas permitam-me que destaque os quatro candidatos à presidência da Câmara Municipal. Estes são o rosto mais visível de cada uma das respectivas candidaturas, aqueles que mais se exponhem e que mais sofrem com as vitórias e com as derrotas, normais em democracia. A cada um deles quero agradecer o empenho que puseram nesta campanha eleitoral, em defesa das suas ideias e do que acreditaram ser melhor para Vila Real. A forma democrática e correta como aceitaram os resultados eleitorais dignifica-vos a vós e às vossas candidaturas. Uma palavra, por fim, para as candidaturas do Bloco de Esquerda e da coligação democrática unitária. Nesta eleição, a democracia ditou que não tenham conseguido eleger qualquer representante, pois quero aqui assumir o compromisso, perante vós, que, tal como fizemos no mandato anterior, continuaremos um diálogo proveitoso com estas duas forças políticas, ouvindo-os em momentos-chave e na aprovação dos principais documentos da gestão da autarquia, nomeadamente as grandes opções do Plano Orçamento Municipal e o Plano Estratégico. Minhas senhoras e meus senhores, as minhas palavras seguintes são para os funcionários do município de Vila Real. Há quatro anos disse, perante esta plateia, uma plateia muito semelhante a esta, que contava com todos, e que todos seriam merecedores da nossa confiança, lealdade e respeito, na exata medida em que também os depositassem a nós. Passados quatro anos, quero aqui reafirmar essa ideia, reafirmar esse compromisso, e reconhecer que o trabalho que os funcionários da autarquia desenvolveram, a generalidade dos funcionários da autarquia desenvolveram, foi fundamental para o sucesso da nossa gestão no mandato anterior. O período de adaptação mútua terminou. Já nos conhecemos, e teremos que ser uma equipa cada vez mais articulada e eficiente. O serviço público que prestamos em conjunto será cada vez melhor, esperando eu que cada um de vós ponha no seu trabalho o brilho e qualidade que os vilarealenses merecem e esperam. Minhas caras amigas, caros amigos, disse-vos já várias vezes que não trocaria o cargo que desempenhei nos últimos quatro anos por qualquer outro. Que estar como presidente da Câmara Municipal de Vila Real foi, é e será, a maior honra e o maior privilégio que tive na vida. Há quatro anos atrás, emocionado e provavelmente um pouco mais nervoso do que hoje, subi a este palco e agradeci-vos a confiança depositada em mim e na minha equipa, naquela que foi a primeira vez que os vilarealenses escolheram um projeto autárquico apresentado pelo Partido Socialista. A primeira vez que vencemos as eleições. Chamamos esse projeto, em 2013, avançar. Um conceito que ia mais longe do que um partido, do que uma ideologia e envolvia socialistas, independentes, militantes de outros partidos, enfim, um amplo movimento de cidadania vilarealense. Hoje, quero agradecer-vos novamente do fundo de coração. Agora, em 2017, propusemos aos vilarealenses avançar mais. Voltamos a apresentar excelentes listas de candidatos e excelentes projetos e, acima de tudo, estivemos sempre junto da nossa população. Ouvimos, escutamos, explicamos. Mantivemos a nossa forma de estar próxima e disponível, não discriminando ninguém. Não discriminando rigorosamente ninguém. Não embarcamos em populismos, mentiras e maldicência. Acima de tudo, recordamos os vilarealenses de que somos uma equipa que honra a sua palavra. Que todos os compromissos assumidos em 2013 foram cumpridos e que fomos mais longe do que estes compromissos eleitorais. Com tudo isto, a confiança na nossa equipa foi reforçada e mais de 20.236 vilarealenses reconheceram o trabalho que desenvolvemos durante o primeiro mandato. É algo que nos deixa, evidentemente, felizes. Mas é também uma enorme, uma enorme responsabilidade. Tudo faremos para honrar cada um desses votos que nos foram confiados. Acreditando que dentro de quatro anos, aqueles que confiaram em nós não terão qualquer razão para estarem arrependidos. Sem querer ser exaustivo, falando do passado, do nosso passado recente à frente dos destinos da autarquia, permitam-me uma breve viagem por alguns momentos e factos importantes. A abertura do Regiador Parque, que estava praticamente abandonado, e hoje prospera numa das maiores parcerias de sempre entre o município e a nossa Universidade, a Universidade de Trás-Montes de Alto Douro. Os novos investimentos instalados em Vila Real, criadores de economia e emprego, que destaco a Ibersola, a Decathlon, a Jome, o Co-Center de Altice, a ampliação da Caterain Automotive, os dois hospitais privados e mais de duas dezenas de novas lojas no Centro Histórico. A criação de 1.059 empregos nos últimos quatro anos, de acordo com dados do Instituto de Segurança Social. O aumento do número de dormidas turísticas em Vila Real, que subiu de 50 mil em 2013 para 130 mil em 2016. O regresso e internacionalização das corridas de Vila Real recolocaram o nome da nossa terra nos quatro cantos do mundo. As corridas que são economia, são emprego e são trabalho. Um investimento de cerca de 20 milhões de euros em saneamento básico, acrescentando 103 quilómetros de novas condutas em Vila Real. O lançamento de inúmeros programas sociais, como a isenção do pagamento de água para famílias desempregadas, o Fundo de Emergência Municipal, o Programa Livros para Todos, ou o apoio ao arrendamento para famílias carenciadas. A diminuição da fatura da água em 10%, sendo o único município do país que baixou esta fatura, para além de termos baixado a taxa de IMI, derrama e adotado o IMI familiar. O lançamento e concretização de mais de 183 quilómetros de pavimentações, essencialmente no mundo rural. A conclusão do terminal rodoviário que se arrastava desde 1989. A reabilitação do campo do Calvário, que está lindo e ao serviço das nossas crianças. Os campos para o Abambres e Diogo Cão, cujos atletas hoje jogam em campos de relva sintética de última geração. A conclusão do Centro Escolar do Douro e do Centro de Ciência. A requalificação do Bairro da Concha, da Translar, da Avenida da Europa, da Rua Doutor Manel Cardona, da Avenida Rainha Santa Isabel, da Rua Ator Rui de Carvalho e tantas outras. Os eventos de nível mundial em Vila Real, como o Campeonato do Mundo de Carros Turismo, a capital da cultura do Eixo Atlântico, ou a Cimeira Ibérica, entre os governos português e espanhol. Estes são apenas alguns exemplos dos compromissos assumidos que foram cumpridos em quatro anos. Eles são a garantia que demos aos vilarealenses de que temos a capacidade e a competência para fazer Vila Real avançar mais e que mereceu a sua confiança. Ao mesmo tempo, adotamos uma gestão de rigor e ao longo do mandato pagamos cerca de 8 milhões de euros de dívida herdada, não criando um cêntimo de nova dívida. Algo que nos orgulhamos, mas que não é um fim em si mesmo. O sucesso que teremos, estamos certos, nas candidaturas a fundos comunitários nos próximos anos significará um enorme investimento ao serviço dos vilarealenses e recorreremos à banca sempre que se justifique. Ainda assim, reafirmo o meu compromisso de sempre. No dia em que deixar de ser presidente do município de Vila Real, não deixarei um euro a mais de dívida do que aquela que encontrei. E minhas senhoras e meus senhores, caras e caros amigos, comecemos agora a falar do futuro. Um grande futuro para Vila Real. Um futuro que construíremos em conjunto com os vilarealenses, com os eleitos de todos os partidos, com as juntas de freguesia, com os membros da Assembleia Municipal, enfim, com todos aqueles que querem bem a Vila Real. Um futuro que será, não tenho qualquer dúvida, mais feliz. Um dos nossos eixos para o futuro, dos cinco eixos que tínhamos, como os dedos de uma mão que devem trabalhar em entreajuda, é precisamente esse, a felicidade. A felicidade será a consequência lógica dos outros quatro eixos em que baseamos a nossa gestão. O emprego, a partilha, a comunidade e o bem-estar. Destacamos o emprego porque Vila Real terá que crescer cada vez mais com uma economia mais dinâmica, capaz de atrair investimento e criar emprego. Este é o segredo para fazer regressar os vilarealenses que se viram obrigados a deixar a sua terra em busca de oportunidades e ainda atrair nova população. O fortalecimento das políticas seguidas nos últimos quatro anos que permitiram a criação de 1059 empregos será uma prioridade. Valorizamos a partilha porque é também necessário partilhar, participar, palavra que melhor descreve o momento em que vivemos. E isso queremos fazer com todos os vilarealenses. Vila Real é hoje um Conselho com mais vida, vibrante, ativo e moderno. Um Conselho que pensa no futuro mais humano com serviços municipais que melhor atendam o cidadão sem burocracias. Um Conselho ligado à população onde todos estejam envolvidos na sua gestão. Ao mesmo tempo, um Conselho atento às fragilidades sociais, aos idosos e a todos aqueles que necessitam de auxílio. Queremos reforçar o sentido de comunidade que envolve a autarquia, o espaço público, as associações e as coletividades, as nossas tradições populares e culturais, enfim, a entidade vilarealense. Vila Real tem que continuar a resgatar o seu, a resgatar o seu orgulho, a sua importância regional e nacional e a visibilidade que foi conquistada nos últimos anos. Só assim, continuaremos a afirmar Vila Real como um local onde vale a pena estar, trabalhar, investir e viver. Trabalharemos pelo bem-estar de todos porque Vila Real é uma cidade onde é também toda a sua envolvência e o mundo rural. Está rodeada de paisagens naturais fantásticas, do alvão, do marão, do douro, do nosso património. Há que reforçar Vila Real como destino da biodiversidade, procurada por uma fauna e flora únicas, capazes de encantar quem a visita. Uma cidade saudável, onde a atividade física é praticada em espaços verdes e em tantos equipamentos desportivos de enorme qualidade. E tal como vos disse, quando conseguirmos tudo isto, estaremos a reforçar também a nossa felicidade. O aumento da qualidade de vida em Vila Real sente-se pelo estado de espírito que a cidade adquiriu nos últimos quatro anos. Hoje, Vila Real é uma cidade mais feliz. A redução do desemprego, os investimentos em obras estruturais, as programações culturais dos equipamentos municipais, os eventos de entrada livre oferecidos durante todo o ano, nos concertos a que assistem milhares de pessoas, nas festas populares e nas marchas populares que trazem todo o conselho à cidade. A felicidade, o sorriso, o orgulho são essenciais para Vila Real avançar mais. Por cada um destes pilares temos compromissos concretos que cumpriremos tal como fizemos até aqui. A construção de novas piscinas municipais, a renovação da Escola de São Pedro, a construção de um centro escolar em Lordelo, a modernização do pavilhão desportivo da Diogo Cão, a construção do novo comando de polícia de segurança pública, a construção do centro distrital de proteção civil reabilitando o horódromo, a continuação da ampliação da rede de saneamento básico de Vila Real, a construção de uma nova zona industrial ou empresarial, a continuação do aumento do rendimento disponível das famílias, a discussão sobre o mapa das juntas de freguesia dando voz a quem lá vive, a reabilitação do nosso mercado municipal, a continuação das corridas automóveis de nível mundial que garantem que Vila Real é vista nos quatro cantos do mundo, a construção de um novo parque de estacionamento que sirva o Centro Histórico de Vila Real, a resolução do grande problema com mais de 30 anos que é o Hotel do Parque, avançar mais com tudo isto mas também com alegria, com excelentes concertos, com momentos de fortalecimento da nossa comunidade e da nossa cultura, com as nossas marchas populares, com Santo António, São Pedro e São João, com a nossa festa do imigrante, com o fim do ano na praça, com os nossos cortés etnográficos, um futuro em que todos vão participar e, estou certo, vão contribuir. Caras e caros amigos, hoje é dado o primeiro passo em direção de um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa comunidade. Acredito do mais fundo do meu ser que o melhor está para vir. Acreditem que o melhor está para vir. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço o empenho e a disponibilidade de todos os candidatos e agradeço a confiança depositada no nosso projeto. Agradeço também a esta equipa maravilhosa que me tem acompanhado na Câmara Municipal e que agora é reforçada com pessoas de enorme valor, que fizeram parte das listas em 2013, que trabalharam connosco de 2013 a 2017 e que hoje fazem parte também do Executivo Municipal. E, acreditem que tenho muita esperança no sangue novo que agora entra para a Câmara Municipal. É uma equipa alargada que inclui os 20 Presidentes de Junta de Freguesia, que inclui os 27 elementos eleitos para a Assembleia Municipal, uma equipa que estou convencido fará com que Vila Real cresça, Vila Real se consolide, Vila Real seja mais feliz. Força, muito obrigado, Viva Vila Real! Aplausos Meu caro amigo Ruigo Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real e, na sua pessoa, passo a cumprimentar todo o Executivo da Câmara Municipal. Também, à Mesa Sante da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, meu amigo Dr. Pedro Ramos, passo também a cumprimentar-vos. Senhores Autarcas que cessaram funções na pessoa também do Dr. Armando Moreira, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, Senhores Deputados do Município, Magnífico Reitor e Anteriores Reitores da UTAD, Excelentíssima Senhora Administradora da UTAD, Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia e demais Autarcas aqui presentes, Presidentes Presidentes de Conselhos de Administração das Empresas Municipais, Senhor Juiz Presidente da Comarca de Vila Real e demais representantes do Sistema Judicial, representante do Senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás de Montes e Altudor Júlio Azevedo, Senhor Vice-Presidente e mais representantes da CCDRN, Senhor Diretor Regional da Cultura do Norte, Senhor Diretor do Instituto de Emprego de Vila Real, Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Representantes dos mais Serviços Concentrados do Estado, Senhores Representantes das Forças Militares, Polícia de Segurança e da Proteção Civil, marcadamente o Senhor Comandante da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Regimento de Infantaria nº 13, Centro Distrital das Operações de Socorro e Associações Humanitárias de Bombeiros, de Mais Representantes das Autoridades Civis, Militares e Religiosas aqui presentes, Representantes das Associações e Coletividades, Senhoras e Senhores Convidados, Quatro anos se passaram e aqui nos voltamos a encontrar. No contexto da Assembleia Municipal, uma situação muito semelhante. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pela vossa confiança e também tenham a certeza de que ireis ter uma Assembleia Municipal que fará eco das vossas ideias, das vossas vontades. foram vocês que nos escolheram a todos, fomos nós que vos escolhemos a vós, por isso a fasquia está muito elevada, mas para grandes desafios, grandes pessoas e aqui estamos nós para vos servir e para o demonstrar. e é por vós que nós estamos aqui. É por vós que nós vamos fazer respeitar sempre o cumprimento da lei. Sempre fui educado durante a minha vida de que a minha terra é aquela que me recebe e é aquela que me trata bem. Como sabéis, não nasci em Vila Real, nasci em Aveiro, mas o pai não é aquele que o faz, o pai é aquele que o educa. E contra factos não há argumentos. Muito obrigado a todos pela forma como me receberam, pela forma como me tratam e pela forma tão afectuosa como me sinto entre vocês todos. é para mim uma honra, é para mim um grande privilégio ser o candidato para a Assembleia Municipal mais votado em Vila Real. Quero também dar os meus parabéns e é com grande alegria que o digo, mas principalmente com uma grande alegria que o sinto. e reparem, não é uma alegria de revanchismo, não é uma alegria de protagonismo, não é uma alegria de proputência. É sim, acreditem, é uma alegria intrínseca, é uma alegria de partilha, é uma alegria de consenso, que vos digo, que esta Assembleia formada por todos os elementos e quero reforçar a palavra todos os elementos. é uma Assembleia Municipal formada por variadíssimas sensibilidades. É uma Assembleia Municipal heterogénea, por assim dizermos, na sua gênese. Mas reparem, é uma Assembleia Municipal aglutinadora. É uma Assembleia Municipal que vai ser homogénea na luta pelos seus objetivos. E a luta de seus objetivos, sempre com um sentido pertencioso de grande qualidade, um sentido pertencioso de grande pragmatismo e um sentido também pertencioso de grande ajuda, de grande colaboração, sempre em simbiose com o poder executivo. É isso que irá eventualmente acontecer. É uma Assembleia Municipal onde o respeito e se me permitem também, onde a amizade prevalecerão sempre de uma forma muito impessoal. e com uma Assembleia assim, com esta definição, assim nós poderemos continuar a reforçar a democracia no nosso Conselho. Uma Assembleia Municipal que dará continuidade ao ambiente de grande lisura em que decorreu toda a campanha eleitoral. Também vos parabenizo por esse ambiente. Político também é ser polido. Político não é só ser etiquetado. O tempo é bom como diz a profecia e nós somos este tempo. Aqui não existem nem existirão nunca bons nem maus convidados. Somos todos convidados. Todos igualmente convidados. Todos faremos parte da mesma Assembleia Municipal. todos vamos agir como eu disse em simbiose. As nossas vontades são as mesmas eu tenho a certeza. Aliás me mudeste à parte eu também vos posso dizer que todos os elementos desta Assembleia Municipal desde os presidentes de Junta de Freguesia passando pelos senhores deputados municipais são pessoas que todos nós nos conhecemos pelo nome próprio. Isto é um bom augurio isto é um bom sinal para que tudo vá correr como nós desejamos e como vocês todos esperam. o nosso objetivo no fundo é o mesmo é tornar a nossa cidade com melhor qualidade de vida e essa qualidade de vida traduz-se em vários fatores quer seja de segurança quer seja de convívio quer seja simplesmente pelo ar que se respira. Estou muito satisfeito como é evidente estou muito satisfeito porque também sinto e isso é importante que esta Assembleia Municipal vai ser uma Assembleia de tratamento de relacionamento equitativo entre todos os seus elementos. Não há vencedores não há vencidos nesta hora todos nós contribuímos com a nossa parte para que chegássemos a este dia para que chegássemos a uma melhoria do desempenho de nós todos por isso eu peço aqueles que porventura se possam sentir desmotivados vamos fechar essa página vamos olhar para a frente e vamos todos cumprir todos vamos cumprir com aquilo que prometemos todos vamos cumprir no fundo prometemos Vila Real melhor para os nossos filhos Vila Real melhor para a nossa família Vila Real melhor para nós todos por isso vamos todos trabalhar em prol do nosso conselho também não posso deixar e não me sentiria bem se não o fizesse perdoai-me a minha franqueza Pedro Ramos meu amigo Pedro Ramos e sabes porque te trato assim também pelo respeito mútuo que sempre existiu entre nós mais do que respeito uma grande amizade aliás foste das primeiras pessoas que eu conheci quando há 30 anos vim para esta cidade Pedro de uma forma muito clara de uma forma muito aberta agradeço-te por tudo o que fizestes durante este tempo em que eu participei nos trabalhos da Assembleia agradeço-te por tudo o que aprendi contigo meu querido amigo vai também um grande abraço para ti e para a tua família bom meus queridos amigos e minhas queridas amigas e digo minhas amigas no fim porque estou para olhar também para uma pessoa que aqui se encontre que muito me ajudou que muitas vezes também mal dormiu por minha causa muito obrigado para ti também e bem e de uma forma muito pragmática que é isto que nós vamos querer durante estes 4 anos que nos esperam e se assim for dou por suspensa esta Assembleia ela irá continuar todos irão receber a convocatória vamos descansar vamos pensar vamos reavaliar e vamos principalmente recordar e vamos principalmente assinalar nos nossos apontamentos tudo o que nós andámos a prometer durante este tempo de campanha todos nós todos nós vamos trabalhar com esse objetivo todos nós muito obrigado a todos muito obrigado a todos viva Vila Real viva a nossa cidade vamos lutar por ela todos mas todos sem qualquer diferença obrigada obrigada aplausos aplausos Obrigada.